Atenção, Pedro Henrique Passarela, comparecendo a identificação, Otágio Marques Piares, comparecendo a identificação, Elia Silva Rosa, comparecendo a identificação, Guilherme Paes Barbosa, Guimar, comparecendo a identificação, Guilherme Paes Barbosa, comparecendo a identificação, Matheus de Campos Bergamaschi, comparecendo a identificação, Matheus de Campos Bergamaschi, Pessoal do Sub-11 leve, Sub-11 super ligeiro, Sub-11 médio, Guilherme Paes Barbosa, comparecendo a identificação da repescagem. Quilher, 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 Quilher Obrigado.